Quando ela expunha, ela tinha necessidade dessa interlocução. Aquilo pareceria, para quem visse, uma certa insegurança, mas era o contrário. Quer dizer, o que ela queria é reforçar a sua segurança e pô-la em questão. A Miri era uma pessoa muito íntegra em relação à obra dela. Ela, ao mesmo tempo, era muito insegura e tímida. Quando eu lembro dessa frase, eu lembro do desenho dela, do trabalho dela, muito mais do que de uma condição mesmo da arte, assim, real. Quer dizer, colocar uma migalha no mundo. A primeira vez que eu me deparei profundamente com a obra da Mira Schender foi em uma exposição na Fiesp. E aquilo foi muito impactante, especialmente pela limpeza formal, pelo silêncio, pela quantidade de brancos, papéis amassados, as droguinhas. O que ela faz fica bem na intersecção entre a construção da palavra e o que é pré-verbal ainda. É o que ainda não é simbólico. Então, fica um terreno vago, misterioso, e que é o nascimento da palavra. O trabalho da Mira Schender, a matéria é árida, o espaço é indefinido e os signos são ambíguos. O trabalho é feito dessa ambiguidade, desse tipo de signo que, visto na frente, tem um sentido, visto no verso, tem outro. O trabalho, acho que lida muito com essa indefinição do signo, do espaço, da imagem. A partir do papel de arroz, ela produz um pequeno traço que tem um significado imenso. Produz pequenas arquiteturas nas curvas que ela realiza. Tem um trabalho com as letras, com o vocabulário, com a linguagem. As letras fossem anteriores ao significado. A própria forma produzisse o significado. Quase monossilábica, mas ela expressa um pensamento e expressa um pensamento visualmente falando. Com o mínimo de palavras, com o mínimo de contenção, mas com uma delicadeza que a caracterizava sempre. Como a Mira consegue fazer essa espécie de mágica que é transformar o ruído em matéria e, de certa forma, esses resíduos todos de linguagem existem como corpos a serem decifrados. Era muito empolgante ver uma pessoa com tanta liberdade, sabe? Liberdade de criação, muito entregue à poética como alguém que não tem nada a perder. A liberdade para usar traços, letras, números, assim, numa significação muito própria. E acompanhando sempre a evolução nos trabalhos, muito especial. Uma coisa muito, assim, muito verdadeira em termos do tempo, dando respostas e as respostas possíveis que ela poderia dar. Eu trabalho da Mira nesse aspecto, de uma possibilidade de transcendência, sei lá, de convivência desses dois mundos, né? Do subjetivo e do objetivo, do espírito e da matéria. Nesse sentido, a obra da Mira é realmente contemporânea, no sentido de que interessa a artista, talvez, um vínculo com o cotidiano, delicadeza e potência, fragilidade e força. As obras que eu tenho da Mira Chandler são monotipias, elas são muito delicadas. Elas se expressavam em cima de tantas variedades de materiais que é muito interessante poder ver tudo junto, a obra completa junto. O primeiro contato que eu tive com a obra da Mira Chandler foi com o machã Paulo Figueiredo. Frequentando a galeria dele, comecei a aprender e gostar da obra da Mira. Hoje eu tenho uma coleção que eu vivo cercado de Mira, tenho um prazer enorme de ter Mira na minha casa.